Essa linha é ótima e vermelho é uma cor linda. Ah, eu adoro vermelho. Tudo pra mim é vermelho. Vermelho só me traz coisa boa, sabe? Então por que você reclama tanto do meu boletim? Perfumaria masculina e cuidados pessoais com até 40% de desconto. O Boticário. Acredite na beleza.